Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde estará com o imunizante da Coronavac disponível em 37 unidades básicas de saúde espalhada em todas as zonas da capital a partir desta segunda-feira A nova fase da campanha foi divulgada neste sábado, dia 16 de julho após o Ministério da Saúde autorizar o uso da Coronavac para o público infantil de 3 a 5 anos conforme explica o titular da Censa, Djalma Coelho A gente abre a vacinação após a liberação do Ministério da Saúde liberar, nesses próximos dias deve estar saindo a nota técnica mas a liberação já aconteceu, inclusive alguns estados já também irão começar a segunda também De acordo com a Censa, a meta é vacinar aproximadamente 43 mil crianças que estão dentro da faixa etária Djalma Coelho destaca que a ampliação da campanha para o novo grupo representa um avanço na quebra da transmissão do vírus O secretário fala sobre a importância da vacina para a proteção das formas graves da Covid-19 A gente sensibiliza a população para que possa estar buscando um desses pontos de 3 e 4 anos, dos 37 pontos mas tem aí inúmeros pontos, mais de 80 pontos que também vacinam adultos e que essa cadeia de transmissão a gente só vai conseguir quebrar e minimizar os problemas sociais e os problemas de saúde epidemiológicos em relação ao Covid-19 quando houver esse engajamento e essa busca e o entendimento pela população da importância dela buscar completar o seu ciclo vacinal A Censa informa que crianças de 5 anos já estão sendo vacinadas com a Pfizer pediátrica e as que têm 6 anos ou mais, tanto com a Pfizer pediátrica quanto com a Coronavac Para a criança receber o imunizante, pais e responsáveis precisam apresentar certidão de nascimento ou documento de identificação com foto, com CPF ou cartão nacional e o cartão de vacinação